Beleza galera, hoje é 6 da feira e toda 6 da feira no Rio de Janeiro é um dia muito complicado, nada anda, nada acontece, porque sempre meu amigo, sempre que é 6 da feira o carioca gasta um tempo danado só pra falar 6 da feira, que é o que dia é hoje que é? Hoje é 6 da feira, 6 da feira, legal, 6 da feira hoje é o dia do nosso programa fora do ar, com coisas jocosas, chacotosas que aconteceram durante a semana e você vai dar uma olhada exatamente nisso agora, que é o seu recado pessoal nessa 6 da feira. Ah rapaz, deixa eu acabar a bateria aqui rapaz, botei um negócio no pé aqui, olha o câmera, olha aqui rapaz, deixa eu tocar a bateria aqui. Isso aí galera, semana fora do ar tá começando agora com vocês, nessa 6 da feira, valeu. A parada é evitar, falar palavras x com s, né? Temos aqui, cadê? Eu perdi completamente onde eu tava, mas isso não é um problema. Por exemplo, dizem por aí que o Silvio Santos foi o primeiro metrosexual da história também. Porque ele pinta a unha, né? Pinta o cabelo e faz aquele penteado todo e só corta com jassa. Ah não, é isso aí justiça. O Silvio Santos não é metrosexual não, o Silvio Santos pode. O Silvio Santos pode tudo o que ele quiser, não é não? É isso aí rapaz, concordo com tudo o que você falou. Tem essa de metrosexual, como diria Silvio Santos, metrosexual é o c... Tá aí, muito obrigado ao amigo Pi, que sempre nos ajuda nesse momento. Um e-mail da Delmari Khaled, ou seria Delmari Khaled, ou Delmari... Ah, do Khaled, daquela música lá, né? Ou seria Delmari, ou talvez isso aí. Mas Marcelo, gostaria que você ajudasse a esclarecer algo sobre o Chester. Eles existem? Você já viu um Chester vivo? Por que eles desaparecem depois do Natal? Porque você come eles, né? Seriam eles habitantes do Acre, aquele estado que não existe? Beijos. Eu queria que você fizesse uma música sobre isso. Então bota o Khaled aí. Khaled? Vai. Vai. Chester não existe, Zerter não existe. Ele não existe. O Chester não existe. O Chester não existe. Depois do Natal ele tende a sumir. Ele não existe. Olympique Khaled muito bonito, Khaled bacana. Khaled legal. Engraçado que as músicas clássicas, apesar de muito rebuscadas, o título não é muito rebuscado, não. Já repararam? Sinfonia número 4. Sinfonia número 5. Galera, não tem criatividade pra botar o nome? Tem criatividade? Florzinha do Agreste e tal. Adagio em Mi Menor. Alegro Manontropo. Como assim? Alegro agitado pelo um poquito assim, melancólico. É a orquestra paraguaia. Suíte número 4. Isso aí parece... Da outra noite eu fui num lugar, num estabelecimento. Perguntei pro cara assim, meu amigo, tem algum quarto disponível? Ele falou, tem sim. Tem a suíte número 4. Foi aí que eu lembrei de Mozart e tal, tudo isso. Olha só, o cara é fã de música clássica lá. O negócio é o seguinte, minha avó é roqueira. Curte Sleep Knot, System Myron, etc. Ela descobriu o gosto pelo rock ouvindo os CDs que eu esquecia na casa dela. Enfim, gostaria que você fizesse um heavy metal em homenagem a minha avó. Será que rola? Até mais e grande abraço. Cristiano, heavy metal em homenagem a avó que abre. É isso mesmo? Vamos lá. Eu não quero mais joanete. Eu não quero mais sopa de noite. Eu sou a roqueira. Eu parto é pro açoite. Eu não aguento mais sopa nem bingo. Eu quero sair por aí no domingo com uma calcinha transparente e horrorizar os crentes. Eu sou a vovó metaleira. Eu tô sempre na domingueira. Eu não danço falsa, sou 021. Eu sou a vovó, a vovó só, só mais um. Então esse é o rap samba, estilo que inventei agora. É a vovó que é 021 agora. Ela vem, ela pega qualquer um. Essa vovó segura. Ela fica muito louca a música na realidade, mas valeu a sua voz. Ficou legal. A orquestra, você sabe que a orquestra é uma banda larga, né? Porque pode ter até 200 músicos, meu amigo. E tem várias figuras. Por exemplo, o maestro. Não é aquela figura completamente louca? É, o doidão lá, fica lá. O maestro, rapaz. Fica lá na frente, louco. Como é que seria o maestro das câmeras? Vem, vem. Abre o quadro. Abre o quadro. Você. Colosa. Você. Nele. Ok? Vem, vem, vem. Para. Vem, vem, para. Vem, vem. Muito custoso isso, hein? Muito bom, muito bom. Muito bem. Agora aqui. Agora mostra aqui. Agora mostra aqui. Agora mostra aqui. Agora. Vem pelo mundo, dá um passeio. Passeio pelo mundo. 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 Maravilhoso. Adorei essa brincadeira. Vamos fazer um programa inteiro só assim? Rapaz, é legal, rapaz, aí. Rapaz, que maravilha, cara. Que ótimo. Breno de Petrópolis. Grande Breno aí. Grande Petrópolis. Grande Binga, hein? Marcelo, já percebeu que seu sobrenome, ao contrário, é Tenda? Hein? Bota aí, produção, na tela, o meu nome. Veja a verdade, a de nem ao contrário, é Tenda. Que coisa incrível. Pergunta pra sua mãe se tem algum significado especial. O mãe é... Oi, filho. O fato do meu sobrenome ao contrário, Setenda, tem algum significado especial? Não, meu filho. Ela disse que não. Então, não. Não tem nenhum, não. Tá próximo. Próximo e-mail é do... Fred Gomes vai me pegar. Agora, o negócio é o seguinte. Temos uma música que nós vamos popularizar aqui. É uma música do Brahms. E Brahms não é como um muçulmo pede cerveja. Não é, não. Brahms é um compositor que fez a dança húngara, que é muito famosa. Que é mais ou menos assim. Vem, Criado. Vem, Criado. Vem, Criado. Vem, Criado. Vem. Vem, Criado. Vem, Criado. Como estragar Brahms em 10 segundos? Vem, eu vou popularizar essa canção. Eu peço para ti um batidão, batidão Caprichando o batuco, bate o tamborzão Que o Brahms vai cantar para o povão É o Brahms, aê! É o Brahms, aê! Popular para mim e pra você É o Brahms, aê! Cheio de moderninha É o Brahms, o Vidigal e na Rocinha E no complexo do alemão, Brahms, tá, aê! O Brahms é o cara e eu vou falar para você O X9 no bagulho, o Brahms manda descer E se o verme botar, mata você Bom, muito bacana O Brahms foi bonito que você fez no final isso aí, rapaz Achei que você ia quebrar o violão agora, eu Imagina se a galera da música clássica fizesse isso De quebrar instrumento Imagina, rapaz Imagina popularizar a música clássica E agora, no boé! É lá que é virgem aos 48 anos, senhoras e senhores Denise Mascarenhas! Aí a mulher com o boé é assim Ué, gente, porra, bonito pra caralho Rapaz, bonito, rapaz Meu Deus do céu Eu fico emocionado, vê se foda Você ficou emocionado também, rapaz? Felice de Moraes afogou E no estádio de futebol? Imagina você na torcida do Flamengo, do Corinthians, metrosexual Que é isso? Coisa que não dá Não sei que você seja tricolor aí no caso Que é isso, rapaz? Freitigal, eu vou te pegar, hein, rapaz? Hum, vai me pegar Ah, aliás, o cabelo dos jogadores do Fluminense É o do Lene Faz um cabelo ótimo O Lene tá no balde do Palmeiras já, rapaz Verdade, mas o Thiago Neves Intervalo pra vocês, por favor Rapaz, que loucura, hein, rapaz? Bebeu um golinho de água Você é louco pra varote, rapaz? Eu sou o Lê Mio Eu sou o Lê Mio Eu sou o Lê Mio Tchau, tchau E aí Música 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 Tchau.